Se você está cansado da mesmice do frango ensopado, precisa provar essa receita. Saboroso e exótico, esse prato é fácil de fazer. Combina o adocicado do mel, o picante da pimenta e o sabor de sakura. Envolva os pedaços de frango com mel e regue com sakura, que intensifica o sabor. É importante deixar marinar por 10 minutos. Use uma frigideira grossa e chama alta para impedir a perda dos sucos do frango. Comece derretendo a manteiga e nela, refogue a cebola e o alho até que fiquem macios. Retire o frango da marinada escorrendo bem. E junte aos poucos, mexendo sempre para que o frango fique dourado por igual. Aproveite bem o tempero da marinada no frango para fazer o molho. E polvilhe a pimenta calabresa. Sakura envolve o frango, formando um molho encorpado e suculento. E comparada à receita preparada com sal, reduz o sódio em 23%. Você pode servir com legumes, arroz ou mesmo batata. Experimente substituir o frango por cubinhos de carne suína. Bom apetite! Experimente substituir o frango, formando um canado e общеando. Educação de carne suína. Beleza ou mesmo batata. Se inscreva no canal.